Regime tributário. Uma das primeiras coisas que você precisa escolher, optar, logo quando o CNPJ é, então, aberto. Quando você dá a entrada e o CNPJ é liberado, é o momento de você fazer a escolha tributária. Nesse momento é que você precisa, muitas vezes, da ajuda de um profissional que consiga te dar alguns direcionamentos, até mesmo por questão do prazo. A gente tem três regimes tributários que são os essenciais que vocês precisam saber, né? São os que, de fato, podem ser escolhidos. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, dependendo da atividade que você vai prestar ou do faturamento que você tem estimado, você pode escolher o regime tributário. Em alguns, é importante que você faça o planejamento disso, tudo bem? E lembrando que o Simples Nacional, ele também tem prazo para ser solicitado, então, precisa ser feito esse pedido em até 30 dias. Se não, você fica automaticamente nos outros dois, ou presumido ou real.